E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma receita maravilhosa, uma receita árabe, para acompanhar um pão sírio, um pão árabe. Hoje nós vamos fazer o quibicru, o tradicional quibicru. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, dar um like nos nossos vídeos, nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter e também deixar seu comentário nos nossos vídeos, porque seu comentário é muito importante para o meu crescimento. Ok? Então agora vamos à nossa receita. Então pessoal, aqui nós vamos estar utilizando 500 gramas de trigo para quibe. Esse aqui eu comprei em uma loja de comida árabe. Olha que maravilha! Então aqui, o que nós vamos fazer? Primeiramente, hidratar esse trigo. E como nós vamos hidratar com a água, então nós vamos colocando a água aqui. Não vamos encher de água. Nós vamos colocar água o suficiente para cobrir o trigo. Então pessoal, olha aqui, não vamos colocar muita água. É a conta de cobrir o trigo, porque eu não quero depois que apertar, espremer o trigo para tirar líquido. Então aqui nós vamos deixar ele hidratar bem, ok? E vamos reservá-lo. Agora, o que nós vamos fazer? Preparar o nosso tempero. Aqui eu tenho uma vasilha separada. O que nós vamos fazer? Os nossos temperos, eu acabei de moê-los. Então aqui nós temos pimenta do reino preta com pimenta da jamaica. Vamos colocar uma quantidade. Temos aqui pimenta do reino branca. Vamos colocar também. Temos aqui uma canela que nós acabamos de moê-la também. Temos aqui sementes de grão de coentro. E aqui nós temos cardamomo. Cardamomo. Eu falo sempre errado. E aqui nós vamos colocar também um pouquinho de sal. que vai ser o nosso tempero seco que vamos utilizar no nosso quibe cru. Aqui nós vamos misturá-lo. E vamos reservá-lo. Ok, pessoal? Vamos lá. Agora, pessoal, que o nosso trigo pra quibe está hidratando, o nosso tempero já está pronto, é hora de prepararmos o nosso hortelã. Aqui nós colhemos agora do nosso jardimzinho aqui, do nosso hortinho aqui. Aqui nós vamos estar utilizando somente a folha. O talo de espécie alguma, tá, pessoal? Então aqui nós vamos tirando todas as folhas dos talinhos. E depois nós vamos picar bem fininho. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, observem. O nosso trigo, ele está úmido. Observem que ele, aqui na nossa vasilha, não tem água. Ou seja, ele absorveu a quantidade necessária pra ele ficar macio. Aqui nós temos um patinho, uma carne chamada patinho, que ela tem menos gordura. Aqui o nosso hortelã já picadinho. O que nós vamos fazer? Começar a colocar trigo junto à nossa carne. Ó, aqui nós estamos utilizando meio quilo de trigo. Mas como ele inchou muito, ele cresceu muito, nós vamos usar só a metade. Nós vamos usar 250 gramas, ok? Aí nós vamos vendo a composição da nossa carne, a textura dela. E vamos colocando, se necessário. Ok? Então vamos lá. Aqui nós temos que mexer bem. Aqui a gente já pode colocar o nosso tempero, que nós moemos, ó. Aí, quando estivermos com tudo já bem corpado, bem incorporado aqui, nós vamos ver o sal. Se nós vamos ter que corrigir o sal, ok? Vamos colocar também o hortelã, ó. Não vamos colocar muito o hortelã, para não roubar muito o sabor. Mas vai dar uma refrescância muito legal na nossa receita. E temos que ter um cuidado, pessoal. Como nós estamos mexendo com carne crua, a higiene tem que ser em primeiro lugar, ok? Mão limpa, unhas cortadas, ok? Para não ter problema com o alimento. Olha, pessoal, que maravilha! Então, pessoal, agora nós vamos colocar cebola. Aqui nós estamos usando duas ceboletes picadinhas. Olha aqui, ó. Isso aqui dá um sabor maravilhoso na receita também. Agora vamos incorporá-la nos outros ingredientes. Como estamos trabalhando com uma carne crua, o que nós vamos fazer também, pessoal? Colocar gelo. Nós vamos colocar algumas pedrinhas de gelo aqui. E vamos misturando com essas pedras juntas. Porque ela ajuda a resfriar a nossa receita. E também ajuda na liga da carne com o tribo e os demais ingredientes, ok? Vamos colocar mais tempero do nosso composto. Nosso tempero sírio. Vamos colocar mais sal. Porque o sal está pouco, eu já experimentei. Vamos colocar mais um pouco. Vamos colocar mais um pouco de hortelã. E também agora vamos colocar azeite. Uma quantidade generosa de azeite, ó. Isso aqui. Agora vamos incorporar todos os ingredientes novamente. Vamos lá. E vamos sovando. Isso mesmo. Sovando essa carne aqui. Para ficar no ponto. Vamos lá. Então, pessoal, a textura da nossa massa, do nosso quibe cru, já está no ponto. O gelo, ele ajudou muito para dar o ponto na nossa massa e também para deixar ela bem geladinha. Agora nós vamos experimentar o ponto do sal. Vamos lá. Hum. Que maravilha. Não precisa. Aí é a gosto de cada um. Aqui para mim está no ponto. Ok? Tempero, sal, isso aí é conforme o gosto de cada um. O ponto de pimenta, ok? Então, agora, pessoal, nós vamos voltar montando o nosso prato e finalizando essa maravilha de receita. Vamos lá. Então, pessoal, finalizando o nosso quibe cru, com as costas de uma faca, nós vamos, olha aqui, ó. Nós vamos marcando o nosso prato. Olha aqui que maravilha. Ó. Espaçando. Ó. Porque primeiro a gente tem que comer com os olhos, né, pessoal? Ó. Ó. Que maravilha. Agora nós vamos colocar... Um galhinho de hortelã. E vamos finalizar com fio de azeite. Olha. Que maravilha. E para acompanhamento, pessoal, nós vamos ter um pão sírio. Olha que maravilha. Essa é mais uma dica do Cozinhando com Moretti. Para aquele happy hour. Aquela entrada maravilhosa. Então, fica essa dica aí do Cozinhando com Moretti. E bom apetite. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse quibe cru, acompanhado com pão sírio, é uma maravilha. Fica mais uma dica do Cozinhando com Moretti. Essa receita é aquela entrada daquele happy hour. Aquele jantar especial. Então, aproveite essa dica. E curta bastante. E não deixe de nos seguir no Facebook. Dá um like nos nossos vídeos. Deixar seu comentário nos nossos vídeos, que é muito importante. E também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau!